Música 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 20 amigos da Rádio Mundial Começamos mais um programa Nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro Eu sou Cléudio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Pelo bem do Brasil Nessas eleições do dia 7 de outubro de 2018 Amém Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz as mentes dos homens E que a luz desça a terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens Propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém Amanhã dia de eleição no Brasil Escolheremos os nossos candidatos Que representarão o poder supremo de Deus Nós da Pax e da família mundial Desejamos que todos os nossos novos governantes Sejam pilares da força da sabedoria Do equilíbrio, do respeito mútuo Da integridade, do amor incondicional Para que a gente possa elevar o nosso amado Brasil Do berço do novo milênio Ao novo ciclo nas bênçãos críticas Da perfeição, da abundância, da saúde Da energia, da comunicação verdadeira De acordo com a intenção de nossos corações Né, Buen? Verdade Então nós vamos começar o programa Fazendo aqui um apelo A manifestação dessa consciência crística Em todo o povo brasileiro Para que amanhã seja despertado Essa consciência e do inconsciente coletivo Para que nós possamos fazer assim A nossa escolha Bem amada e bem amado Mestre Serapis Bey e Astreia E bem amado Clare Humildemente apelamos a vossa poderosa presença Eu sou Que flameje, flameje, flameje A chama cósmica da pureza crística Através da nossa aura Do nosso corpo emocional e mental Através do nosso corpo etérico E de cada célula do nosso corpo físico Expandindo-a A vossa luz da pureza Até desaparecerem Todas as trevas De origem humana Bem amado Santo Ser Crístico Reforçai a luz do Cristo Cósmico Em nossa consciência externa Até manifestar-se A vossa presença interna Assim deve ser Porque Eu sou A poderosa força divina Que atua agora E para sempre Sustentando com a profunda veneração Nós entregamos ao nosso Santo Ser Crístico O Eu sou Todo pensamento Sentimento Palavras Atividades Que não tenham a pureza do Cristo Cósmico Transponho agora O portal dourado dessa divindade E no coração da chama da pureza Reivindico a minha herança Eu sou Eternamente livre Eu sou Eternamente livre Eu sou Eternamente livre Ó Grande Eu sou Universal Dessa consciência Crística Pois apelamos a vós Pelo nosso querido e amado País O Brasil Amém Não anule seu voto Vote com consciência Escolha a pessoa que mais e melhor te representa Através dos seus valores Daquilo que você realmente acredita E que vençam os melhores Para conduzirem o nosso amado Brasil Nesse novo ciclo Com muitas bênçãos de abertura De caminhos De iluminação a todos Boa eleição Bem amado Brasil Nós vamos começar então O nosso programa Falando sempre desse ser maravilhoso De luz que nós adoramos Seguimos as suas orações As suas orientações E os seus conselhos Estou falando de Paramahansa Yogananda Esse ser que veio de lá do oriente Da Índia E trouxe aqui para o ocidente Mais precisamente aos Estados Unidos Da América O Yoga E na lição de hoje Nós continuamos ainda Falando a respeito Da devoção E a lição de hoje Fala o seguinte O coração do verdadeiro devoto Sempre está dizendo Meu Deus Meu Deus Eu não quero ser entrelaçado No ilusório drama De tua criação Não desejo participar disso Exceto Para ajudar E estabelecer O teu templo Nas almas dos homens Meu coração Minha alma Meu corpo e minha mente Tudo Te pertence Tal devoção Alcança a Deus Esse devoto Conhece a Deus Falou o Paramahansa Yogananda Outro ser que nós admiramos E também seguimos Pela filosofia da não violência E também veio do Oriente Lá da Índia E que levou o seu país A Índia A independência Junto à Grã-Bretanha Mahatma Gandhi Nos dá Esse pensamento E essa lição No dia de hoje A felicidade É aquilo que pensas Aquilo que dizes E aquilo que fazes E tudo está em perfeita harmonia Falou Mahatma Gandhi Os nossos queridos irmãos Os índios norte-americanos Através da sua sabedoria Dos seus provérbios De suas frases Nos eleva sempre A reflexão Dos nossos passos Aqui hoje No nosso querido e amado País, o Brasil Ele nos diz hoje Nesta lição Respeite todas as coisas Que foram colocadas Sobre a terra Sejam elas pessoas Plantas Ou animais Todas elas Vivem em nós Amém Amém Tudo a ver Com aquilo que a gente acredita Realmente A energia da vida Tivemos a celebração De São Francisco de Assis Mésico Tomi Os animais Reino mineral Vegetal Animal Aminal Enfim Todos nós celebrando a vida Nesse momento tão forte De mudança e transformação planetária Eu quero compartilhar com vocês A programação da Pax Nessa semana e também dizer Que nós teremos uma grande celebração Hinduísta De acordo com a filosofia Veda Na Índia Que tem 5 mil anos Eles vão estar celebrando O Navaratri Que são as nove noites Da deusa Começa em nove de outubro E vai até o dia Dezessete de outubro É um festival Muito importante Que reverencia as faces Da bem amada mãe Maria A energia do amor incondicional A força que impulsiona A chama da criação Através da intuição E da criatividade Então o despertar Dessa energia É a força que atua Em todo o inconsciente Coletivo da humanidade É uma janela no tempo Esses nove dias De nove a dezessete De outubro de dois mil e dezoito É um momento de milagre De benção De graça Do tudo nada São muitas energias De manifestação Que vão estar acontecendo As pessoas mais devotas Fazem jejum A maior parte do dia Mas a indicação Para a gente Aqui do Brasil Que não está acostumado Com nada disso É pelo menos saber O que está acontecendo Se você quiser acender vela Na sua casa É branco Ou amarela Ou as duas cores Durante essas nove noites Se você acender uma vela De sete dias Já dura uma semana Para todas as deusas Não precisa ficar acendendo Uma vela para cada uma Porque o plano espiritual É um só E nós invocamos Por essa energia maior Da força Da perfeição Então é assim Nos três primeiros dias Nove, dez e onze de outubro São dedicadas a Durga Que é Representa a força do amor Vitalidade, coragem E poder para remover Todas as formas de negatividade Depois Doze, treze e quatorze de outubro São dedicados a Lakshmi Que é a deusa da abundância Da prosperidade Da felicidade Da beleza Que traz a energia Da riqueza material E tudo aquilo que nós Precisamos manifestar No nosso plano tridimensional E as últimas três noites Quinze, dezesseis e dezessete São dedicados a Sarasvati Que é a deusa Que traz a energia Da sabedoria Da inteligência Da criatividade E da energia Da perfeição É o cérebro divino Que atua através Do poder das palavras Em cada um de nós E esse momento Que a gente está vivendo É muito importante Porque nós Tivemos agora Em dois mil e dezoito Vários eclipses significativos Que a gente já comentou aqui Compartilhou com vocês E nós celebramos Todas as principais festas Que são colocadas A nível mundial Em todas as filosofias Que compartilhem A paz O respeito O amor incondicional E a luz E que tem um Deus Como o único poder O que trata Os universos Em expansão E a face da deusa É uma forma De reverenciar O aspecto feminino De Deus E nós que estamos Nesse momento De consciência Desde Satya Yuga Entrada de energia No planeta Em vinte e sete De fevereiro de dois mil e quatorze Estamos mais próximos Dessa irradiação Da vida A energia Ti A energia que traz A iluminação Aos nossos princípios universais Na Pax nós teremos Celebração O Lavaratri Na quarta-feira Dia dez A Pax tem novo horário De funcionamento Desde o ano passado De quarta a sábado Das dez da manhã Até as dezoito horas Então na quarta-feira Dia dez A gente vai estar fazendo Essa celebração Às quinze horas Comigo e com a nossa Querida Zluane Lacerda Um quilo de alimento Gratuito Nós temos atividade gratuita Desde as dez horas da manhã Você pode chegar lá Com um quilo de alimento E passa o dia com a gente Tem energização Novena para curar relacionamentos Comendo que é pela paz Tem reiki Depois tem a energização Novamente A celebração de Durga E tem o grupo de estudo Sobre os mestres Da grande Enfermidade Branca Universal Com a Zluane São dois grupos Um à tarde Às quinze horas E outro à noite Às dezenove e trinta Quinta-feira Que é o trabalho principal Da Pax Às quinze horas Meditação pela paz E cura na mãe terra De novo Celebrando Durga Sarasvati Lakshmi Comigo e com a Joane Ribeiro E também celebrando A lua nova Que entra no dia nove De outubro Nós fazemos parte De uma organização internacional Que se chama Unify E estaremos meditando Com a energia Dessa lua nova A partir dos princípios Da força da manifestação Mas quinta-feira Dia onze Às dez da manhã Tudo gratuito Tem meditação Na benção dos mestres Com o Paulo César Em seguida Grupo de bioenergia Com a Cláudia Morgado Depois tem O cantinho dos anjos O jogo da transformação Com a Petro Energização Poder da oração Mãe Maria e o amor A meditação Pela paz e cura na terra Você chega às dez da manhã Fica até às quatro da tarde Com um quilo de alimento E participa de tudo Que você quiser Mas teremos uma atividade Muito, muito, muito especial No dia onze de outubro É o Círculo de Mulheres Trilunas Sabe as treze O conselho das treze anciãs As treze avós Boiane e eu Conhecemos algumas delas Quando participamos E falamos Na conferência Dos principais chefes indígenas Nativo-americanos Em Carroquia Nos Estados Unidos Em onze de novembro De dois mil e onze Onze, 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 onze E nós teremos agora Ana Cecília Nase Que vai estar com a gente Na Pax Nesta quinta-feira Das quatorze às dezesseis horas Ela vai estar fazendo Uma vivência Só para mulheres O investimento É só vinte reais É bem simbólico mesmo E ela vai estar fazendo Todas as celebrações Das treze mães Das tribos originais Tendo a energia da lua E toda a força Do ciclo da transformação Você pode chegar lá E fazer a inscrição na hora Participe que vai estar Sendo super forte Realmente essa celebração Nessa energia maior da luz Na sexta-feira Dia doze É feriado Nossa Senhora Aparecida A grande padroeira Mãe do Brasil Nós faremos a celebração Da Nossa Senhora Aparecida No sábado Dia treze Na Pax E também aqui na Rádio Mundial No final do dia Quando nós estivermos Aqui no nosso programa Dia treze Tem a energização Às nove e meia Em seguida tem o ritual A Krishna Ganesha Angali Arunachala Celebrando justamente Essa energia do Navaratri Com distribuição do Vibhuti Do Templo de Lakshmi Na Índia Que traz a energia Da abundância E abertura de caminhos Comigo com a Sloane E com a Valquíria Em seguida tem a vivência De cabala Autotransformação Com a Jane Ribeiro Mãe Maria e o amor Com a Jane Depois nós teremos Uma vivência Com a Dirce Furnasieri Sobre a meditação Orientada Sintonizada Na Mãe Suprema Uma palestra Sobre animais Emoções E espiritualidade Com a Iris Pofo Teremos ainda O coral da Pax Vivência de voz Com a Vivi Keller Ela faz uma sintonia Legal para todo mundo Alinhar a energia Do conceito Da vocalização E canalizar sua energia Para uma vida melhor E depois O xamanismo crítico Desculpa o ritual A Nossa Senhora Aparecida Com o Cléodio Bueno Tudo isso é gratuito Você chega às nove e meia da manhã Fica até às cinco e meia da tarde Tem ainda benzimento Para as crianças Benzimento para adultos Tem técnicas de harmonização Com cristais Tubo de luz violeta Aula de meditação Tudo isso gratuito Você pega lá no site Pax.org.br A nossa programação E participe com a gente Quer falar alguma coisa Da sua vivência Da semana que vem? Não, eu só queria convidá-los Na verdade Porque esse trabalho É um trabalho que é feito Há mais de vinte anos Lá na Pax E é um trabalho Realmente bonito Onde as pessoas Que não têm oportunidade Ou ainda não foram Esse ano Até a Basílica Da Nossa Senhora Aparecida Tenham oportunidade De render Essa mãe milagrosa Esse ser maravilhoso De luz Aqui perto Aqui na Pax Ali na Brasleme Um três sete três Então nós convidamos A todos Que estejam nessa cerimônia Nesse ritual Porque na verdade É um ritual Que nós oferecemos A Nossa Senhora Aparecida Por todas as suas graças Alcançadas E por ser também A patroniza Do nosso país Ela na verdade É a que protege Todo o Brasil E o ano passado Ela fez Trezentos anos Nós fizemos Um trabalho Muito bonito Que as pessoas Gostaram muito E esse ano Nós vamos Fazê-lo novamente Então você Que sentir Esse chamado Em seu coração A Nossa Senhora Aparecida Esteja presente Lá conosco No sábado que vem Às quinze horas Muito bom Eu adorei a sua camiseta Pode mostrar Para o pessoal Aí por gentileza Eu sempre venho Brasil uniformizado A critério É a fênix É isso ou não? É a fênix De duas cabeças? É a águia De duas cabeças A águia De duas cabeças É como se fosse Uma fênix Renascer das cinzas Exatamente É o renascimento O que significa? Eleição amanhã? Não, não Eu pus a camiseta Eu sempre venho com um animal E como amanhã É um dia especial Para todos nós Essa é uma camiseta Que geralmente Eu costumo levar Nas viagens É isso aí Para ritual É Para ficar mais caracterizado E o grupo também E saber onde a gente está E hoje eu coloquei Justamente porque amanhã É um dia Muito propício Legal Eu coloquei dourado Para iluminação Do inconsciente coletivo E branco da paz Que é tudo que eu quero E a calça é verde Porque afinal O Brasil é verde e amarelo Pois é Azul e branco Mas o que importa É a paz Não vote em branco Vote com consciência Bom O Sérgio Jermen já chegou Vamos começar rezando Obrigada Tomás Vai votar amanhã Tomás? Vai Todos nós Que somos brasileiros Iremos votar Obrigada Nós fazemos as nossas escolhas Sem dúvida Nós temos que fazer As nossas escolhas Bom Eu quero participar Agora Antes Da canalização Do mestre Daqueles seres de luz Que já estão aqui presentes Aqui na Rádio Mundial Falar um pouquinho Um texto Que eu achei muito interessante O nome do texto é Deus está em toda parte Deus é tudo E em todos Quando mais conscientes Estiverdes de Deus Em vós Tanto mais depressa A vossa presença Eu sou Assumirá o comando De vosso ser Alegria e felicidade Andam de mãos dadas Com as legiões de luz Com elas Conhecei Pois a perfeição Então Irei Eis constatar Que o vosso mundo É pleno De realizações E assim Avançareis Vitoriosamente Rumo a vossa ascensão Sede um bom exemplo Para os vossos semelhantes O caminho de Deus É feito de amor De paz De alegria Felicidade Beleza Proteção E perfeição total Que a vossa mente Jamais admita A ideia errónea De que o sofrimento Provém da vontade De Deus Muitos de nós Executam Suas tarefas Achando que Representam Uma carga E às vezes Com certo Enfado Não mais Deverá ser esse O seu vosso procedimento Salientai A presença divina Eu sou Em vós E oferecei Ao mundo O esplendor Que revela A perfeição Do vosso reino interno Que as dádivas Do grande silêncio Na forma De alegria E felicidade Sejam sempre Distribuídas A cada partícula De vida Que contateis Só desta maneira Veréis cumprida A finalidade Da vossa existência E a sua permanência Aqui na terra Que possais ver A realização De vosso plano De vida Pelo qual Tanto vosso coração Anelava Antes que Viesseis A este mundo Amém Amados filhos No redirecionamento De vossas novas escolhas Que possais Professar a fé E alicerçados Pela energia Da concentração Manifestareis Com ritmo A decisão De mais uma vez Reavaliar Vossas escolhas Nas energias Da sabedoria O discernimento Vos pertence O livre-arbítrio Dá oportunidade A cada instante De vossas evoluções A reescrever A vossa nova história Através de vossas Energias Intenções Formas Pensamento E ideais Para que assim Possais professar Através do amor Compassivo A chama Da misericórdia De reencontrar Através do vosso caminho O propósito necessário Para que possais Alicerçar a vossa Alegria E felicidade Abundância E plenitude Com todos os reinos Maiores O plano espiritual Através das bênçãos E dispensações Crísticas Trazem à tona A força maior Do amor incondicional E da paz A sintonia Da luz E da justiça E igualdade A força que potencializa O sentido Da harmonia E do reequilíbrio Para que todos os reinos Despertem E possam ouvir O chamado Da própria alma Assim sendo Catalizadores Das forças Que trazem O ritmo E a concentração O exemplo Da fé E da bem-aventurança Através da paz plena É momento de consagrar Vossos corpos Vidas a devoção A servir a vossa Bem-amada mãe terra No espírito gaia Reencontrareis O aspecto maior Da vossa divindade E na força Da vossa mãe natureza Renascereis E na chama do renascimento Encontrareis O mergulho constante Da vossa própria paz crística E ali estabelecereis O vínculo supremo Da vossa própria onipotência E percebereis Que sois partículas vivas Semideuses em ação E que vossas mentes crísticas Sejam Catalizadoras Pelas irradiações Que engrandecem O fortalecimento Do caminho Através da paz individual E da paz planetária Que nesse momento De transformações Individuais e coletivas A humanidade Redesperte E que todos os ciclos Sejam a força Que reaviva Uma nova esperança Para que todos Possam assim Conter suas energias E manifestar O poder ilimitado Da abundância E plenitude Da saúde E da própria fé Que possais Elevar vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome No poder De todos os seres Se atiramos Vossas chakras Das mãos Para que possais Abençoar e curar E fortalecer O vínculo crítico Da perfeição Que possais Colocar a vossa mão Diante dos vossos corações E a mão esquerda Acima da vossa mão direita Em nome Em nome No poder Abenço De todos os seres Se atiramos Vossa graça Chamatrina Em vossos corações Na prensa Do Pai Filho Espírito Santo Em vós Para que se cumpra Em vós A vontade divina Para que na fé Sabedoria Discernimento Consagração Iluminação Amor incondicional Todos brindem a vida E sejam cada vez mais Receptáculos E exemplos Das energias máximas Que trazem A verdadeira chama Crística Do amor incondicional Em ação Juntos Oremos a grande invocação Em prol do inconsciente Coletivo da humanidade A vitória da paz E a maestria da unidade No respeito mútuo E da fé Do ponto de luz Na mente de Deus Flua a luz Às mentes dos homens E que a luz Dessa terra Do ponto de amor No coração de Deus Flua amor Às corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro Onde a vontade de Deus É conhecida Que o propósito Guia as pequenas Vontades dos homens Propósito que os mestres Conhecem e servem Do centro A que chamamos A raça dos homens Se realize O plano de amor E de luz E feche a porta Onde se encontra o mal Que a luz O amor E o poder Restabeleçam O plano divino Sobre a terra Hoje E por toda a eternidade Amém Que na força Que traz A experiência viva Do livre-arbítrio Possais exercer A vossa própria energia Da vossa faculdade Mental crística Na luz da consciência Crística Redificareis um novo tempo Um novo ideal E uma nova humanidade Visualizeis a vossa frente Para a terra Na chama verde da cura Dourada de uma nova consciência Vida pela transmutação E branco da paz E todos os dirigentes Governmentais do Brasil E aqueles que vão assumir O Brasil em 2019 A transmutação De toda a energia Negativa Violência Guerra Limite Dor E sofrimento Através da força Do fogo Violeta em ação Para que todos Possam se perdoar E no amor compassivo Reencontrar o alento Do divino E através do sagrado Manifestar a energia Máxima da harmonia Que celebra A comunhão Da perfeição Amados filhos Que nesses momentos De mudanças Escolhas Através de Navaratri Nas irradiações Da grande deusa As faces da mãe divina Se revelem Através da riqueza E da maestria Da iluminação E do poder Da intuição E da força Da fé Para que no amor Compassivo Possais renascer A cada instante Direcionando O vosso novo momento Através da força Maior Da contralização Entre os homens Visualizeis Todo o inconsciente Coletivo da humanidade Transpassado no poder A chama violeta E que através Daquilo que sois Possais receber As bênçãos Cristalinas De um novo tempo E através Do vosso propósito De alma Possais renascer A cada alvorecente Visualizeis Vossas vidas Transpassados Num grande arco-íris Azul, dourado, rosa Branco, verde, rubi e violeta Para que todos os seres Sustentem a sintonia Única da força Da energia crítica Da paz Retiramos neste momento Membros da grande Lá de branco universal Derramando-se Vossos pensos Paz, harmonia E harmonia E que na energia Que reverencia O propósito crítico Da ascensão Eu sou o Saint-Germain